Salve, salve galerinha, Wilson Mota aqui com vocês Estou aqui na Praia Brava, Itajaí Olha aí, a Maria vai mostrar pra vocês aí, ó Praia Brava, Itajaí, galera, vem pra quem é conhecido, beleza? Tamo juntos, e é nóis, se você não for inscrito no canal Se inscreve lá e dá aquela moral pra gente, beleza? Mostra aí, Maria Cordeira, lá no final, lá, ó Ela vai mostrar pra vocês Olha aí, ó, lá atrás é Balneário Camboriú Olha lá, ó Prédio lá Praia Supernotada aí, ó Praia Brava, Itajaí Valeu, galerinha Salve, salve, galera Wilson Mota e suas aventuras Hoje aqui na Praia Brava, galera Olha aí, ó Vamo pra vocês aí, ó Na praia, bastante gente na praia aí, ó Isso aqui é Praia Brava, galera, beleza? Olha aí, ó Itajaí Praia Brava Lá na frente, lá, galera, ó Lá os prédios lá, Balneário Camboriú Olha aí, ó Lá na frente é Balneário, beleza? Aqui nós estamos na Praia Brava Ok? Fazer um vídeo pra vocês aí, beleza? Olha aí, dá um giro aí Olha aí, ó Olha aí, o mazão super agitado aí Olha aí, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Esse costão aqui de pedra aqui, galera, ó Olha aí, ó Trazendo ali, ó Perigo, risco, né? Olha o costão de pedra aí Estamos aqui na Praia Brava Itajaí, galera Olha aí, ó Show, hein? Olha aí, ó Praia Brava Vem pra cá conhecer Praia Brava, galera Itajaí Show de praia aí, ó Beleza? Lá na frente Balneário Camboriú do outro lado, beleza? Olha aí Show, hein? Se você não for inscrito no canal Se inscreve aí pra dar aquela super força pra gente Ok? É nóis